Luiz Felipe boa noite tio Chico Oi Luiz deixa eu lhe dizer que eu tinha visto um vídeo seu e aí você dizendo que se for comprar CB300F e o vendedor dizer rapaz a gente fecha aqui agora mas pode ser que aumente antes da moto chegar e tal é golpe né tipo ele tá querendo ligar também lá aí eu fui na Honda e tipo escutei a mesma coisa o vendedor dizer nada mas pode aumentar e tal aí eu citei aquela ação que vários compradores moveram contra a Jeep né que a Jeep fez isso eles fecharam o contrato pagaram o carro e antes do carro chegar este momento aí fizeram ação coletiva e aí a Jeep teve que indenizar os compradores aí eu mencionei essa ação para ele ele falou não veja só não tem nenhuma coisa errada aqui eu vou explicar o porquê é mais é uma questão de resguarde da gente é ele falou assim para mim a moto você comprou uma moto agora beleza aí a gente espera a moto sair de lá saindo da fábrica a moto entrou no caminhão saiu da fábrica aí a gente lhe manda mensagem você paga a entrada certo mas a gente não fatura a moto a gente já tem no meio de chassi já tem tudo mas a gente não fatura moto quando a moto chega certo aí tem um perigo entre a moto sair de lá e a moto chegar quando a moto moto chega aí é que a gente fatura moto depois de ver se não tem alguma varia na moto avaria tipo grande entendeu aí se não tiver nenhuma varia na moto aí a gente fatura se tiver a gente volta com ela para atrás e pede outro que não está faturado não está no nome de ninguém então não importa a gente volta a moto para trás e pede outro agora só uma varia pequena paralama quebrado se você quiser a gente fatura moto e pede um paralama novo quando chegar a gente lhe chama você coloca a gente não fatura moto logo questão de resguarde tá entendendo se resguardar se a moto vinha com a varia muito grande poder voltar com ela para trás já que ela não está no nome de ninguém ainda não está faturada com o nome de ninguém e esse tempo que leva da moto sair de lá para chegar aqui sem a gente faturar pode ocorrer que ela tem um aumento então se não está faturada aí quando ela chegar aqui e sofreu um aumento durante isso então a gente vai ter que repassar para o cliente foi isso que me disseram lá e o que você acha dessa explicação do vendedor da ronda essa explicação acontece mesmo mas aí eu vou fazer mas vou responder com mais uma pergunta acontece mesmo esse argumento dele é um argumento verídico acontece mas eu pergunto por que que em 2019 as pessoas compravam motos pagavam e aguardavam também quando não tinha estoque o que que agora mudou o que que a regra mudou agora é porque existe uma uma estratégia da escassez sendo aplicada desde 2020 que que a estratégia da escassez é você diminuir a oferta para aumentar a demanda e quando aumenta a demanda o preço sobe bom então no início realmente a escassez era real 2020 caos 2021 caos as coisas começaram a mudar em 2022 mas a gente viu produtor de conteúdo todo mundo indo lá na na montadora da ronda dizendo que a cada 19 segundos ou 20 segundos tem uma moto sendo montada lá e a gente viu ali matéria lá na motu.com.br é bom bando moto produção em alto vapor a todo vapor no Brasil o que que tá acontecendo então quer dizer que são duas realidades paralelas duas realidades por que isso por que que em 2019 as pessoas pagavam a moto tava tudo certo chegava lá e recebia pagava recebia lá o comprovante por que que agora não mais porque essa estratégia da escassez aí a gente vê aqui 2023 fevereiro de 2023 Honda CB300 Twister ultrapassa mil unidades vendidas 1092 motos foram emplacadas até meados de fevereiro ou seja em um mês os caras conseguiram emplacar mil motos mil é pouca coisa não é só da CB300 galera é muita coisa tá o balanço ó tá aqui a matéria do Rafael que eu mando meu beijo matéria do dia 19 de fevereiro de 2023 lá no motu.com.br convido você a ir lá ler a matéria completa lá no motu.com.br tá beijo meu tão beijo galera da motu.com.br tá aqui ó levantamento preliminar obtido pela motu mostra que mil e noventa e dois exemplares da moto foram emplacados até meados de fevereiro emplacado sabe quem emplacado ou seja foi produzido até mais isso aí só emplacado teve a produção maior ainda em um mês mil motocicletas e aí vamos chegar aqui só o ponto aqui para gente não ficar muito longo o balanço parcial aponta que mil e noventa e dois exemplares da CB300F foram registrados em 29 de janeiro e 1063 em fevereiro até a metade do mês a expectativa é é que esse número siga aumentando ainda em fevereiro nos próximos meses enfim leia a matéria total tá completa lá no motu.com.br pra você entender melhor mas eu acho que o principal era era passar essa informação mais de mil motos emplacadas emplacadas ou seja tem mais moto produzida porque a quantidade de emplacamento acaba sendo menor do que a que foi produzida e aí o seguinte aí você vem me dizer que tem pouca moto que os caras estão produzindo pouca moto não é galera é estratégia da escassez eles aplicam exatamente isso ah não tem moto tá difícil então por que que os caras estão produzindo feito louco lá na Honda por que que a gente bateu recorde de oito anos no final de 2022 recorde de oito anos há oito anos não se batia esse recorde desde 2014 2014 não se vendeu tanta moto nesse país mais de um milhão de motos vendidas acho que 1.2 milhão ou 1.3 é pouca moto? não é galera e a maioria das motos da Honda eu estou usando fatos argumentando com fatos eu não estou tirando isso da meleca do meu nariz é a estratégia da escassez exatamente pra fazer com que você não e vai dizer não porque não pode pagar porque a gente se resguarda isso é conversa porque que era feito em 2019 agora está tudo normalizado ainda tem algumas dificuldades de insumos mas nada como aconteceu em 2020 ou como em 2021 simplesmente eles estão mantendo a estratégia da escassez pra fazer todo mundo ter aquela ideia que tem menos moto no mercado e que a moto está inflacionada porque tem pouca moto então compre logo se você não comprar agora ou se você não pagar um agizinho você não vai receber a moto é isso galera se vocês não se tocarem que vocês estão sendo manipulados por concessionários Honda Yamaha e todos os outros que praticam ágil vocês vão continuar caindo nessa conversa vocês estão sendo manipulados estou parecendo aquele doido porque eu estou com cara de doido mesmo mas sabe aquele doido que fica criando teoria da conspiração não é galera eu estou citando vários fatos mas tudo bem quem quiser me achar doidão até porque eu estou com essa cara de doido mas é isso vocês estão sendo manipulados é só pensar mais um pouquinho que vocês vão entender E aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto